Bom, para fazer um guarda-corpo então inclinado, a gente tem aqui Railing, e a gente tem SketchPath e Place on Host. Então vou botar ali, SketchPath, e vou desenhar a linhazinha de onde eu quero que esteja esse guarda-corpo. Então vou botar aqui na minha rampa, alinhado com o centro da parede, no térreo, tudo ok. Aqui eu vou escolher o tipo de guarda-corpo que eu quero, só botar aí, madeira, três peças, vamos ver. E aí dou ok. E aí pronto, é isso. É óbvio que não. Então eu tenho esse elemento, ele está horizontal. Agora com ele selecionado, eu posso botar aqui, pick a new host, e seleciono o elemento e ele vai alinhar com aquele elemento.